Olá gatinhos e gatinhas! Tudo bem? Com vocês! Hoje a gente vai gravar um vídeo de Roblox e hoje eu tô com o meu! Bye! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos ao canal da Sofia Tube! Pessoal, hoje a gente vai jogar um jogo que vocês pediram muito! E ele se chama Fleer Facilite! Ou seja, o famoso marretão! Né Sofia? Sim! Eu tô um pouco roca! Ela tá um pouquinho roca porque ela já gritou o dia inteiro hoje! E pessoal, se vocês estão chegando no canal por esse vídeo, vocês já sabem! Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo! Deixa seu like, like, like Tube! Deixem seu like, like Tube! E pessoal, a gente tem uma novidade para você! Mas antes dessa novidade, eu quero falar para vocês outra novidade! Então são duas novidades! A primeira é... A Mamãe Tube vai gravar com a gente quando a gente chegar a mil inscritos! Então, já deixe seu like e além disso, compartilhe esse vídeo com um amigo, chame um inscrito para a gente para a gente chegar a mil inscritos mais rápido para a Mamãe Tube gravar conosco! Sim! E papai, já tem um computador! Tá vendo meu negócio aqui? Tô correndo atrás de você! Tô indo aí! É... Pessoal, outra coisinha, outra coisinha, antes que eu me esqueça! Outra coisinha! Vamos lá! Sobre hackear o computador! É... É... Vão ser cinco ganhadores e logo eu vou jogar o vídeo explicando direitinho como que vai funcionar! Vamos lá! Terminar de hackear esse computador! Vou salvar a menina lá, tá bom? Tá bom! Tô acabando de hackear aqui! Faltou só um pouquinho, ó! Salva ela, Sofia! Vou salvar ela! Ninguém vai salvar ela! Então eu vou salvar! Salve! 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 Vamos lá! Tá quase acabando! Acabou aqui! Hackeei um! Faltam três computadores! Ih, tá aguardando? Estamos hackeando os dois! Vamos hackear os computadores! E... A gente sabe... Apesar que tem tempo, né? A gente tem que salvar! Eu vou distrair ela! Pera aí! Eu tô indo em você, Sofia! Cuidado! Ah, meu Deus do céu! Você caiu nessa! Você caiu nesse truque! Ah, meu Deus! Não acredito! Mas você tem que me salvar! Eu vou tentar salvar! Eu vou tentar... Vou tentar salvar ela! Pera! Ai, cadê? Pera! Ai, não vai dar tempo de eu chegar não, Sofia! Ah, desculpa, menina! Desculpa! Tá! Eu vou morrer! Agora só falta eu! Qual é? Ai, Sofia! Cuidado, cuidado! Tô de olho nela aqui, viu? Tô de olho nela! Meu Deus! Eu venho parar no teto! Meu Deus! Vou te salvar, Sofia! Vai, vai! É! Já prepara pra você correr! Corre! Corre! Fecha a porta aqui! Fechei! Abre! Correu, 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 correu! Corre, correu! Ai! Tá atrás de mim, Sofia! Ai! Cuidado, Sofia! Cuidado, Sofia! Tá atrás de mim! Sério? Sério! Tá perdido! Você tá lá em cima? Você tá lá em cima? Não, 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 não! Você desceu? Mas... É! Mas eu vou lá, vou lá! Porque tem um cantador! Eu tô subindo, eu tô subindo! Quem vai me pegar? Ai, não! Me pegou, Sofia! Ai, não! Eu vou somar em cima! Mas não, continua! E agora? Não vou! Eu acho que eu fiquei preso! Eu buguei na parede! Ai, ela me jogou dentro do... Microgênica e vou congelar, Sofia! Calma aí! Tá morrendo! Ah, não! Não! Vai ficar de guardião! Seu peitado! Não! 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 Ai, não! Não! Ai, minha única chance! Isso foi! Minha sobrevivência! Isso foi! E agora, pessoal? Me solta! Me solta! E agora, Timitube? O que eu faço? Ela vai ser congelada também! Nós perdemos! Sai daqui! Não acredito! Ó! Minha filha vai ser congelada! Já era! Game over! Essa vez não... Nos demos bem, Sofia! Dessa vez nos demos mal! Vamos lá! De novo! Nos demos mal dessa vez! Agora vai ser... Agora eu vou ser bem difícil! Vamos ser os vencedores agora! Agora eu vou ser bem! Muita atenção! Pessoal, me fala aí nos comentários! Vocês gostam desse jogo? Vocês costumam ganhar mais ou perder mais? Porque eu tô achando bem difícil! Eu já joguei ele algumas vezes aqui hoje treinando pra não passar vergonha aqui, mas não adiantou muito não, né Sofia? Não sei! Não adiantou muito não! Vamos lá! Tem que lá escolher, né? Qual modo? Vamos lá! Escolhe esse! Escolhe esse! Escolhe esse daqui! Esse daqui! Esse aqui! Beleza! Maravilha! 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 Vamos lá! Votação do mapa! Vem pessoal! Vem esse aqui! Vem esse aqui! Todo mundo no mapa do congelado! Esse é congelado? Parece? Não! É da neve! Da neve! Da neve! Congelado! Tem o avião! Ah! Lembro! Esse é o mesmo mapa, não é? Não! É outro mapa esse! Esse aqui é o capítulo... 13 segundos! Faltam 12 segundos! Vamos lá! Esperar fazer parkour aqui! Vamos lá! Fazer um parkour! Parkour! Caí! Caí! Eu só consegui! O que será agora? E pessoal! A gente vai trazer um videozinho novo pra vocês também! Team Tube! Vocês vão gostar muito! Que é o novo Adote Me! Aquele joguinho maravilhoso! Os petzinhos estão maravilhosos! Sensacionais! Mas não fala! Não dá spoiler! 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 Que a gente vai trazer! Que a gente vai trazer pro pessoal! Final da semana! Vamos fazer livezinhas pra vocês aí pessoal! Desse joguinho que tá muito bom! Muito bom! Vamos lá! Eu sou sobrevivente Sofia! Eu também! Eu também! Então vamos juntos lá! Haquear os computadores! Tô vendo aqui! Já achei um aqui ó! Ai meu! Calma! Calma! Tenta hackear o seu que eu tento hackear esse aqui! Tá! Porque aí... Não tem nenhuma porta aqui pra mim! Tu tem que ficar de olho! Fica de olho aí hein! Cuidado Sofia! Não morre por favor! A gente tem que ganhar essa! É muito importante que a gente mantenha a calma! Fechei a porta! Team Tube! Cruzem os dedos! Cruzem os dedos! Que a gente vai ganhar essa! Eu tenho certeza! Eu tô fechando as portas! Ai meu Deus! Vai lá! Eu sou hacker! Eu sou hacker! Eu tenho que hackear esse computador! Você tá vendo ali? Eu tô hackeando! Eu tô perdendo ele! Cuidado Sofia! Cuidado! Eu tô aqui de olho pra ver se ele não vai aparecer! E aí ó! Ai que susto Sofia! Você passou pela porta! E aí ó! E aí ó! Ai eu assustei muito! Ai! Ai! Ela vai vir aqui! Não deixa aí! Eu vou continuar aqui ó! Eu vou continuar aqui ó! Depois eu corro! Qualquer coisa eu corro! Esconda! Vai se esconder! Ela tá aqui! Tá! E aí ele! Tá atrás de você? Sai Sofia! Não! Você não vai entrar atrás da minha Sofia! Não! Não! Ai! Tô indo atrás de você! Tá indo atrás de você! Maravilha! Sai! Tá indo atrás de você Sofia! Cuidado! Muito cuidado! Foge! 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 Por favor! Sofie! Boa! 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 Maravilha! Maravilha! Ai! Tô tentando hackear! Falta pouco! Falta pouco pra hackear! Cuidado! Vou ficar de guardião! 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 Tô tentando hackear! Ai! Ela tá lá! Ela tá lá! Falta pouco! Falta pouco! Calma! Calma! Não fique nervosa! Ai meu deus! Vai! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Tô finalizando Sofia! Tô finalizando! Finalizei! Aqui é um! Maravilha! Beleza! Três! 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 Faltam três ainda! Ai meu deus! É muito computador Sofia! Ai que susto! Tem um aqui? Não! Vem! Vem! Me segue! Me segue! Tô seguindo você Sofia! Tô seguindo! Cadê você? Vamos! Vamos lá! Fecha a porta! Sempre! É! Fecha! Nenhum! Não tem? Não! Cadê você Sofia? Aqui! Você subiu a porta e entrou? Esse aqui eu já hackeei Sofia! Sério? É! Eu entrei aqui e não sei onde você tá! Eu tô aqui no saguão! Tô no saguão! Será que é? Na entrada! Na entrada! Cadê você Sofia? Quero você pai! Cadê você Sofia? Não sei! Quero você! Ah meu deus! Eu tô na entrada aqui onde tem... Ai meu deus! Ai! Ai! Eu tô procurando outro computador Sofia! Eu tô na onde tem as caixas! Eu também! Aí tá ali! O marretão tá ali! Ai meu deus! Então não venha pra esse lado por favor! Não! Ai meu deus! Eu subi aqui em cima! Eu vou tentar subir lá em cima também! Vou tentar subir! Sabe aqui! Tô indo! Tô indo! Eu acho que tá... Alguém subiu lá em cima Sofia! Alguém mais subiu lá em cima! A gente tem que andar em equipe Sofia! A gente não pode andar sozinho não! É meu! Achei um computador aqui ó! É meu! Achei um computador Sofia! Aqui em cima! Aonde? Lá em cima! Eu tô raqueando ele sozinho! Ninguém me ajuda! Calma aí que eu vou te ajudar! Me ajuda aqui menino! Garoto! Me ajude! Isso! Me ajude! Eu tô lá em cima! Eu tô lá em cima Sofia! Lá em cima? Sim! Tô querendo que o menino me ajuda mas ele não quer me ajudar! Ele tá só passeando! Como ganharemos assim? Achei! Achei vocês! Achou? Vamos lá! Vamos lá! Ajude papai a hackear esse computador! Vai Sofia! Te achei! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu vou te ajudar! Cuidado! Fica de olho em volta! Pra ver se não vai aparecer! Eu tô de olho no canto ali! Se aparecer você já dá um grito e a gente sai! Tá! Vamos lá! Vamos lá! Ai! 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 Tô de olho! Tô de olho! Continue hackeando! Continue hackeando! Faltou um menino aqui pra ajudar a gente né? É! Mas a gente tem muito tempo ainda! Consegui! 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 Já foi? Já! Foi! Maravilha! Vamos lá! Próximo computador onde tá Sofia? Computador! Computadorzinho! Aqui! Caralto! Maravilha! Vamos naquele rapidão! Isso! Eu não ganhei a Sofia! Ai! Calma! Calma! Eu tô de guardinha! Tô de guardinha! Fica de olho! Fica de olho! Fica de olho! Tô de guardinha! Muito bem! Muito bem! Só mais um! Só mais um! Só mais um! Só mais um! Tô ficando de guardinha aqui! Tem um aqui! Tem um aqui! Ah! Esse aqui já foi! Vamos descer! Vamos descer aqui! Ficamos juntos! Fiquemos juntos! Aqui! Maravilha! Maravilha! Opa! Tem que ficar de olho aqui que é perigoso hein! Ó! Ó! Cadê o menino pra ajudar a gente? Meu Deus! Ele foi pro outro lugar! Ajuda a gente menino! Ai! Ajuda-nos! Ai! Ai! Estou nervoso Sofia! Eu também! Eu acho que agora a gente ganha! Agora acho que a gente consegue! Nossa senhora! Olha isso! O que que é isso? Vamos lá! Tá na metade! Tá na metade Sofia! Tá na metade Sofia! Tá na metade Sofia! Agora ele vem ajudar a gente! Que susto! Vem ajudar a gente! Seu bocó! Que susto! Vem ajudar a gente! Fiquem de olho! Fiquem de olho! Eu acho que a gente vai ganhar essa hein! Eu acho sabe o que? Que nós vamos ganhar! Maravilha! 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 Aqui! Eu vou abrir! Eu vou abrir! Eu vou abrir! Vamos! Tá abrindo! Maravilha! Maravilha! Vai! 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 Bora! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Aí! Boa! Maravilha! Eu vou abrir ela! E pessoal! Se vocês chegaram até aqui! Já deixem seu like! Se inscrevam no canal! Para não perder nenhum vídeo! Ativem o sininho de notificações! E... Dois pessoal! Se inscrevam no canal! Se gostem! E tchau! Um beijo!